Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre a entrevista concedida ao programa Roda Viva pelo advogado, assim ele se autodenomina, e pseudo jornalista, porque ele se denomina jornalista Glyn Greenwald. Ele se ancora no fato de que ganhou um prêmio Pulitzer. Nós vamos analisar o programa que foi feito neste dia 2 de setembro pela TV Cultura, o programa Roda Viva, numa entrevista com esse que é um dos maiores farsantes da história atual do nosso país. Dessas pessoas que chegam no Brasil, não é? E que realmente recebem todo o apoio, principalmente da criminalidade organizada. Vamos ao vídeo? Vamos ao vídeo. Mas antes, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e... avante! Glyn Greenwald, no programa Roda Viva. Ele apenas repetiu o que já vem dizendo o seu site The Intercept PT. The Intercept. Curiosamente, no final, PT, não é? Após a combinação que ele fez com Lula na prisão, conseguiu uma autorização para entrevistar o criminoso. Todo mundo se lembra o que o PT fez com o ministro Joaquim Barbosa quando ele julgou o caso do Mensalão. Eles fizeram tanto e até o ameaçaram de morte que ele renunciou, antecipou a sua aposentadoria com medo de ser assassinado. E não me venha, esse camarada, dizer que está preocupado com o interesse público, com o interesse da sociedade brasileira. Com o interesse da sociedade é que ele não está preocupado. Se não, vejamos. Quando provocado pela senhora Gabriela Dávila, Manuela Dávila, do PCdoB, que foi candidata a vice na chapa do outro farsante, Fernando Haddad, ele recebeu informações dos hackers de Araraquara, de São Paulo, não é? E de Brasília. Inclusive, o hacker de Brasília está desaparecido. Ninguém sabe, é o Tiago Matos, Martins dos Santos. Ninguém sabe, mas esse rapaz foi bater. Desapareceu, escafedeu-se, não é? Talvez virou fumaça. Então, divulgou para ele, Glyn, 987 nomes de autoridades brasileiras que foram grampeadas pelos hackers, muito provavelmente a pedido da senhora Manuela Dávila, em consórcio criminoso com o Dinter CPT, com o senhor Glyn Greenwald, com o senhor João Willis, com o senhor David Miranda, com o senhor José Dirceu e, principalmente, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não vem recebendo quase que nenhuma atenção da nossa mídia a delação do senhor Antônio Palocci, que mostra o escândalo que foi o governo Dilma e também os governos Lula, os governos Dilma e Lula, na sua relação com as grandes empreiteiras, principalmente com a Odebrecht. Tudo bem pouquinho, nem manchete é. Aí pega tudo que é coisa que esse vagabundo divulga, aí vira manchete, esse Glyn Greenwald. É como se ele fosse, assim, o salvador da pátria do Brasil medieval. Esse Brasil que tenta a todo custo ressurgir, depois que foi expulso pelas urnas nas eleições de 2018. E queira Deus que não volte mais. Eu queria trazer para vocês um detalhamento desse programa Roda Viva. do dia 2 de setembro, ele foi apresentado pela senhora Daniela Lima, é a jornalista que faz a mediação. Jornalista eu já colocaria entre aspas, né? No dia 26 de agosto, o programa recebeu o senhor Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. No dia 14 de agosto, recebeu o senhor Alexandre Frota. Mas, comumente, o programa tem recebido personalidades que são críticas, que são desafetas ao governo Bolsonaro. Por quê? Ninguém sabe. Ou, talvez, saibamos e não queiramos admitir. Mas, o que disse o senhor Gligriwald no programa Roda Viva? Que são autênticas as mensagens que foram, ou teriam sido, roubadas dos celulares dos senhores Moro e Dallagnol. E eu pergunto, por que se concentra tanto esforço contra Moro e Dallagnol e se negligencia o conteúdo das outras 985 autoridades que foram monitoradas? Por que são 987? Só estão sendo divulgadas duas pessoas. E o restante? Por que o senhor Gligriwald, ou Verdevaldo, como se diz aqui no Brasil, não divulga o restante do conteúdo? Porque lá tem ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros, quer dizer, do Supremo, não apenas um, mas o presidente também está, o senhor Gilmar Mendes também está, o senhor Levan, Três Pontinhos, Dovski também está, e muitos outros. Não divulga. Ah, mas o Flávio Bolsonaro divulga se tem alguma coisa lá também. Ele disse que peritos do seu site verificaram a autenticidade e peritos em Nova Iorque verificaram a autenticidade. Quando peritos brasileiros disseram, que peritos são esses? Por que ele não diz o nome, esse farsante de uma figa? Não é por causa de Bolsonaro, é por causa da minha profissão que está sendo aviltada, e todo jornalista de bem deveria se indignar com esse sujeito e com programas como esse que recebem um vagabundo desse. Olha, peritos que têm a chancela do Estado aqui no Brasil já disseram que é impossível fazer qualquer tipo de perícia nesse material. porque o material foi editado, portanto foi adulterado. Primeiro, não se pode aferir se o material é verdadeiro, e segundo, não se pode fazer qualquer tipo de perícia porque o material foi editado, foi contaminado. Precisa dizer mais nada, mas eu ainda digo mais. Se tudo isso fosse possível de se realizar, ainda tem o agravante maior, que é o roubo, que é a invasão do sistema telefônico e telemático das autoridades implicadas pelo InterCPT. Quer dizer, de repente ele pode chegar na tua casa, você que está me vendo agora, e violar a tua intimidade, teu diálogo com tua família, com tua esposa, com teus filhos, do mesmo jeito que ele fez com o Dallagnol, do mesmo jeito que ele fez com o Moro, violando a intimidade das pessoas de maneira criminosa, abusiva e assintosa, e com o apoio do consórcio do crime. Isso é o que a gente não pode continuar admitido. O perito, ele tem que ter a chancela do Estado. A não ser que ele trabalhe para uma empresa privada e seja um perito profissional trabalhando para a iniciativa privada. Mas a empresa para a qual ele presta serviços tem que ter a chancela do Estado. Caso contrário, a perícia não tem valor. Eu vou dar aqui uma outra explicação. Experimente, com um exemplo, experimente arrancar a placa do seu carro. O carro aqui, lá tem um selinho que foi colocado pelo Departamento de Trânsito do seu Estado. O selinho de autenticidade do emplacamento, não é da placa, porque placa você pode fazer em qualquer lugar. É como a violação, você pode violar, dizer, pode escrever qualquer coisa e dizer que ali é fruto de uma interceptação. Mas você vai lá e corta o selinho de autenticidade e retira a placa do teu carro. Aí depois, para poder fugir da fiscalização, você passou com a placa sem o selo de autenticidade. Aí você volta a botar a placa e amarra lá ou tenta colocar o selo de autenticidade. Qual é o selo que você vai colocar? Que autenticidade terá a colocação daquela placa? Se aquele selo foi violado? Então você coloca e passa numa barreira policial. Faz isso. E aí depois vem falar para mim o que é que você pensa do intercept desse site criminoso com o seu proprietário. Site criminoso. Faz isso. E depois vem me dizer o que é que você pensa desse site criminoso e do seu proprietário. Junta mesmo com todos os seus cúmplices, todos os seus comparsas. Essas pessoas falam em milícias do Rio de Janeiro. Ah, os policiais fazem milícias e matam traficantes e dominam as favelas cometendo crimes e impropriedades ainda maiores contra tanto criminosos quanto contra a população civil. Eles falam isso. Esquecem de dizer que as milícias prosperaram exatamente sob o comando do PT, principalmente no Rio de Janeiro, sob o comando do PT e sob o comando do PMDB, consorciado ao PT. Ou você está esquecendo que foram os aliados do senhor Lula que governaram o estado do Rio de Janeiro nos últimos 15 ou 20 anos. Está esquecendo da Rosinha Garotinho, do Antônio Garotinho, da Benedita da Silva, do Sérgio Cabral, que está cumprindo mais de 200 anos de prisão. Foi sobre os governos dessas pessoas e com a chancela e tutela dessas pessoas que as milícias prosperaram no Rio de Janeiro. Tem, inclusive, livros que falam isso. Pesquisas acreditadas que falam isso. Aí eles falam de milícias. Pois bem, não existe hoje no Brasil nenhuma milícia mais perigosa do que esse consórcio do crime capitaneado para o PT e que tem como aliado a grande mídia brasileira. Não é por causa das interceptações contra Moro e Dallagnol, porque eles têm como se defender. Não é por causa das interceptações contra o presidente da república, contra seus filhos, provavelmente, contra seus ministros, contra os ministros do Supremo, contra deputados federais e senadores, porque eles têm como se defender. Estou falando que isso tem que parar por causa da população civil, do cidadão comum que ficará, sem nenhuma dúvida, se é que já não está refém desse consórcio criminoso. Pense sobre isso. E vamos nos reunir para lutar contra a TV Cultura, a TV Globo, a Folha de São Paulo, o Jornal O Globo, a revista Veja, que são partícipes desse consórcio, juntamente com o InterCPT, com Lula, Dirceu, Glyn Greenwald, David Miranda, Manuela Dávila, Fernando Haddad e outros mais. Mas é preciso que tenhamos a capacidade de resistir. Tony Rodrigues, além da notícia.